Fala turma! Você sabe quem eu sou? Você conhece a minha história? Vem comigo e se liga nesses vídeos aí! A chegada do bichão! Tô no quadriciclo, o maior canal de quadriciclo do Brasil, papai! Chama na pressão! Chama na vida! Esse quadriciclo aqui chega cá, chega cá, chega cá! Agora que você já conhece um pouco mais sobre a turma do quadriciclo, eu convido você a clicar no link aqui embaixo e ir diretamente para o canal da turma do quadriciclo no YouTube e ajudar-me a bater 100 mil inscritos lá no canal. Inscreva-se e tenha aí de graça para você o maior acervo sobre quadriciclos no Brasil. Tutoriais, dicas, expedições, trilhas, tudo isso no maior canal de quadriciclos do Brasil. Seja muito bem-vindo à turma do quadriciclo. É pau, papai! Tchau, tchau!